Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para mostrar para vocês um pouco da minha comprinha aí na Black Friday. Eu até fiz um vídeo dando umas dicas aí de o que comprar na Black Friday, de como comprar, né, também tomar alguns cuidados, algumas precauções aí. Se você não viu, vou deixar linkado abaixo aí, depois que terminar esse vídeo, você corra lá e vá ver essa dica que eu trouxe para vocês no outro vídeo. Eu também, né, como eu sempre brinco com vocês aqui, como eu não sou boba nem nada, eu também aproveito promoção, aproveito saldo, aproveito o Black Friday, né, porque eu faço tanto provador, eu faço na Renner, né, na Renner, na Riachuelo, na Zara. Se você é nova aqui no meu canal aqui, eu já te convido a você a fazer uma maratona aí, maratonar os meus vídeos anteriores, porque tem muitos looks maravilhosos aí desse provador que eu faço nessas lojas Fashion Fashion que eu acabei de citar aqui para vocês. E aí, e aí, e aí, eu vou me apresentar também, meu nome é Belene Souza, seja muito bem-vinda ao meu canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho da notificação, deixa aquele like para fortalecer o canal e pega esse vídeo aqui, minha amiga, e já manda para uma outra amiga sua aí, para ela vir fazer parte aí do nosso dia a dia aí, porque toda semana temos vídeos novos aqui no canal, muito novidade de moda. E se você é assim como eu, adora moda, adora estar por dentro das tendências, saber de novidade, o que eu uso, o que não usar, então, menina, você é convidada minha para se inscrever nesse vídeo aí e fazer parte desse canal aí. E aí, eu também aproveitei a Black Friday e comprei alguns lookinhos. Olha esse vestido preto que eu comprei, um vestido longo, é um vestido mais etiquetoso, eu tenho um vestido preto, mas é um preto mais basiquinho, mais curto, longo assim, eu não tinha. Eu vou colocar ele no corpo e mostro para vocês como que ele fica no corpo, ele fica lindo no corpo. E, então, tá aqui, eu paguei nele R$69,90, e mais o preço dele, era quase R$200,00, porque eu vim na etiqueta e também já tinha visto na perna bucana. Eu vou usar ele uma vida toda, porque além do tecido dele ser um tecido muito bom, ele é um preto, né, o preto entra naquela paleta de cores, de tons neutros, né, como cinza, branca, creme, bege, essas cores nunca saem de moda, são cores, assim, que dá para nós usarmos com qualquer outra roupa que combina com tudo, vai bem com tudo. Então, é um vestido bem etiquetoso. Eu já estou até... Olha, menina, vou pegar aqui minha sandália, eu já acho que ele vai ficar bonito com essa sandália aqui, de salto mais fininho, tá vendo? Um salto mais... Essa preta aqui. Ou... Ah, eu tô caixando aqui. Ou essa sandália aqui dourada também, olha, de salto mais fininho, acho que ela vai ficar... Vou colocar aqui, acho que esse vestido vai combinar. Acho que o vestido vai combinar com essas... Com essas duas sandálias aqui, ó, de salto mais fininho. Olha aqui, menina, eu troco para vocês verem uma saia que eu comprei, uma saia xadrez. Ela é quente, tá? É aquela saia, assim, mais do de usar no dia frio e no inverno. Mas no inverno, eu fiz tanto provador na Renner, colocando esse tipo de modelinho de saia aqui, e eu não adquiri nenhuma, não comprei, porque tava bem caro. E então, agora eu deixei, eu deixei não, agora eu encontrei na pernambucana, não é da Renner, mas é bem parecida, sabe? E eu encontrei na pernambucana, e o preço tava maravilhoso. Olha, ela tem um forro por dentro, né? Aqueles forros de terninho, de blazer, sabe? Tem aqueles forros por dentro. O tecido é um tecido mais aveludado, aqueles tecidos mais quentinhos, mais camurça. E é uma saia xadrez, aqui atrás ela tem um zíper. E essa peça aqui, menina, é uma peça atemporal. Pode ser que agora, nessa estação, no verão, na primavera, não use tanto xadrez. Mas, com certeza, no inverno, vai usar, né? Porque todo inverno, a gente usa o xadrez, e eu acho muito chique o xadrez. Olha que graça. Então, essa compra minha aqui, essa foi uma compra, assim, bem assertiva. Essa eu até deixei aqui a etiqueta pra vocês verem, ó. Aqui tá marcando R$35,00, tá? E o preço dela realmente era isso, viu, menina? Porque aqui perto da minha casa tem uma pernambucana. E essa aqui eu comprei na pernambucana perto da minha casa, e era esse preço mesmo. R$119,90. Então, na etiqueta vermelha, foi por R$35,90. Ela teve um outro preço. Primeiro, ó, de R$119,90, ela foi pra R$89,90 na promoção. E agora, na Black Friday, eu paguei nela R$35,90. Essa, sim, é uma Black Friday. Essa não é uma Black Friday, é uma Black Friday mesmo. Porque esse preço, menina, é o preço original. Porque eu posso provar, porque eu já tinha visto essa saia na pernambucana. E o que mais eu comprei na Black Friday? Deixa eu deixar aqui. Comprei aqui um short. Esse eu comprei na Renner. Olha que grato. É um short modelo alfaiataria. Aqui na frente, olha, ele tem esses dois... Esses dois é... Ai, eu esqueci. Aqui, essas duas argolas não, esqueci o nome, tá vendo? É um quadradinho. E aí, ela passa o cinto aqui dentro. Mas o cinto, ele não sai, tá? É só um... É um cinto, olha. No próprio tecido, aqui, vendo? Fizeram o cinto, mas costuraram. Olha, prenderam ele aqui no short. E aqui atrás, ele tem um zíper. Então, ele tem um zíper, então, facilita na hora de usar. E o tecido dele, ele... Deixa eu ver. Ele parece um crepe. Olha que bacana. Ele tem um forro, olha. Ele tem um forro aqui por baixo, ó. Só que esse daqui, menos... Ele parece que é bem quente, tá? Não é tão... Não, é um short muito fresquinho, né? Pra eu usar naqueles dias... Deixa eu ver aqui. Ah, isso mesmo. Olha, ele é 97 poliéster. E 3% elastano. Já tinha sentido um poliéster mais quente, né? Mas ele lembra um crepe, tá vendo? E ele é um rosê. Com uma cor bem clarinha. E é aquele material que não precisa passar. Dá pra levar na margem de viagem tranquila. E esse que é o tamanho 38. E esse que é da Cortelli. Olha que graça que é esse short. Então, essa com... Ah, esse daqui, menina, eu paguei R$59,90. Aí, na estiqueta, eu não consegui ver qual era o preço antes. Mas, no mínimo, no mínimo, eu acredito que ele deve ser... Que era aí antes, em R$89,00, R$99,00. Nessa faixa aí. Porque eu paguei R$59,90, né? Então, vamos lá pra nosso próximo. Meninas, eu trago pra vocês verem uma pantacor, né? Uma pantacor mais social. Porque, quanto a cor saiu um pouquinho, né? Agora, não tá tão usando tanto assim. Mas, eu ainda gosto. Encontrei essa daqui na Riachuelo. É uma de linho. Tá? E, olha aqui que linda que ela é. Ela tem o linho dela em cor cru. E aqui, ela tem um cinto, olha. Não vai nele todo. Sai só na parte da frente. Do próprio tecido. Tem esses dois botõezinhos aqui de plástico. Imitando um madeirado. Aí, você faz aquela amarração aqui na frente. Ou aqui do ladinho. Aqui sim. E ela tem dois bolsos. Um bolso bem fundo mesmo. Só que ela não tem forro. Aí, pelo fato dela não ter forro. Ela é um pouco transparente. Então, eu vou ter que colocar com aquele shortinho. Aquela calcinha de cor da pele. Aquela cor de pele. Olha aqui, aqui embaixo. Que delicadinho. Tem aqui dois botõezinhos também na barra. E essa daqui, eu paguei. Essa daqui, eu paguei R$ 59,90. Mas, acho que compensou. Porque é um... Pelo fato, selinho, né? Também. E a cor dela é uma cor neutra também. Então, eu vou usar bastante. Acredito eu que eu vou usar bastante essa ponta pura aqui. Tanto... Ela dá pra usar ela aqui, tanto com tênis, como com sandália, né? Porque é uma... É um... A cor dela é um tom mais neutra. Ela acaba sendo... Dá pra usar ela tanto no básico, como no chiquetoso. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu quiser compartilhar com vocês a minha comprinha aí da Black Friday. Foram poucas coisas que eu comprei, né? Foi uma, duas, três... Acho que foram quatro. Quatro pecinhas só que eu comprei. Mas, é aquilo. Eu falei pra vocês em outro vídeo. Eu fui realmente comprar aquilo que eu queria, aquilo que eu precisava. Não precisava tanto, mas, assim, eu queria. Já tinha namorado essas peças antes. E vi que tava realmente super compensou. Então, eu não sou aquelas que, porque está na Black Friday, vou sair com aquele sacolão. Comprando e comprando. Porque eu valorizo muito o meu dinheiro, o meu din-din. E acho que você também é... É assim como eu acredito, né? Porque nós, mulheres, somos muito consumistas. Senão, se nós deixarmos levar, a gente compra uma coisa que vai ficar parada depois no nosso armário. Então, essas foram apenas quatro... Se não me engano, quatro peças só que eu comprei dessa vez na Black Friday. E tem algumas coisas que eu ainda tô aqui, que eu vejo que eu ainda... Que a loja ainda tá ainda e algumas coisas estão na promoção. Se caso eu comprar uma ou outra depois, aí eu deixo juntar as pecinhas, eu volto aqui e mostro pra vocês. Então, é isso. Quero agradecer a vocês que tiveram paciência e ficar comigo aqui até o final desse vídeo. E se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com as suas amigas. E fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vocês. Que vocês estejam uma linda semana, um lindo dia. Se você estiver vendo esse vídeo no final de semana, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Beijos! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!